Música Bem que a pessoal daqui a vocês são os amigos a mais um vídeo pois é desta vez FIFA Ultimate Magic do canal Amigos mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores Amigos hoje eu trago-vos dois novos SBCs mesmo tops Um é raro amigos, ele tem aparecido, tem desaparecido Já ouvi falar o desertíssimo que ele apareceu e de repente desapareceu Tipo dão duas, três horas, não sei se quando vocês estiverem a ver o vídeo vocês terão este SBC para fazer É o The Best Dresser, a melhor roupa para vestir, equipados a rigor para jogar FIFA Ultimate Magic Amigos estão a ver ali o equipamento? O Team of the Year Kit, Home Kit ou Away Kit como vocês quiserem pôr na vossa equipa Além de dar ainda este equipamento ainda dá um prémio Gold Pack para nós abrirmos daqui a pouco O Silvio vai já começar por este, mas não antes falando do que vou fazer a seguir Amigos, top tradeable, lembram-se do último vídeo que o Silvio disse Amigos, se chegarmos, se chegarmos aos 2 mil likes O Silvio traz novo top tradeable Amigos, não chegamos Mas ficamos com 1.800 e muitos likes Foi top Quase quase chegamos aos 2 mil Mas eu penso que como a mensagem foi dita no final do vídeo e às vezes muita gente já não vê o fim Penso que nem toda a gente se apercebeu ou toda a gente ouviu o que o Silvio disse Para trazer novo Não sai amigos, não interessa Mas ainda assim foi um excelente apoio que vocês deixaram Por isso o Silvio traz aqui um novo top tradeable Amigos, o Silvio está sempre a dizer A pronunciar tradeable mal Tradeable, não leve a mal o Silvio É tal como o Guaranteed Que é Guaranteed Ou Guaranteed Ou Guaranteed Tipo, o Silvio Palavras que não costumo dizer Eu já digo poucas em inglês O inglês é muito mau E vocês já devem ter reparado nisso E muitas vezes Ainda parecem assim palavras que eu não estou habituado a dizer Então pior O Silvio normalmente pronuncia de forma errada Mas agradeço àqueles balhotes que deixam sempre comentários E tentam ajudar o Silvio a melhorar também o seu inglês Agora Por força do hábito Dificilmente vou já conseguir corrigir Amigos Quando estou a fazer vídeos Ainda mais difícil eu estar a pensar no que vou dizer Então, quer dizer Estamos sempre a pensar no que estamos a dizer Mas pronto amigos, não interessa Para não perder mais tempo Vamos lá embora Eu vou começar pelo The Best Dressed E depois vou então ao top tradeable É assim que se diz Vamos lá embora amigos Não se esqueçam de deixar o likezão A apoiar estes vídeos de SBC Que vocês gostam tanto Tenho deixado muito apoio Muitos comentários De força ao Silvio Obrigado amigos Vocês sabem que isto custa algumas coins E tal Vocês devem estar a reparar também Nas coins Que o Silvio tem Que são menos que aquilo que Eu tinha desde o último vídeo Que trouxe Tem um porquê O Silvio anda em alterações de equipas Já fiz Algumas mudanças Tenho jogadores Para Que vou tirar da equipa Tenho jogadores Que quero comprar Ando Estou um pouco confuso Um pouco Indeciso no que fazer Amigos Por um lado Tenho uma equipa top E consegui Estes fin de semanas Chegar ao golo de um com ela Penso que até consigo Se calhar melhor Com esta equipa Por outro Vendendo os jogadores Que tenho Se calhar consigo Também Ir buscar Mais Um ou dois jogadores topo Mais fortes ainda Com as coins que o Silvio tem Juntamente com as cartas Que vende desse Mas A questão É Que as cartas Que o Silvio quer comprar As cartas de topo Estão muito caras Estão mais caras Do que quando o mercado caiu Ué Estão vendo amigos Daqui Foi até dia 9 O mercado caiu Depois dia 10 Acho que foi Quando começou A sair as cartas de topo O mercado começou De novo a bombar As cartas de topo Estão mais caras Do que aquilo que estavam Então custa-me agora Dar 20, 30, 40 mil coins A mais E de facto Não tenho muita hipótese E por outro lado As cartas que o Silvio tem Estão todas valorizadas Di Marias Lacazettes Matuidi Estão todos 15, 20 mil coins A baixo Amigos What the fuck Yeah É verdade Amigos Eu estou um bocado Desiludido Por um lado Se calhar Vendendo Consegui fazer mais umas Coinsitas Para comprar outros jogadores Mas cara Não os vou vender já Mesmo que não os use Vou deixar E esperar que eles subam Porque eu sei Que eles vão subir mais Amigos Tenho quase a certeza Que eles vão subir mais Bem Mas vamos lá Aqui para o que o Silvio se fez Para tentar Sacar aqui esta situação No último off the week Vou sacar a certeza E vamos ver o que é que nos sai No pack Amigos Lembrando a vocês The best asset É preciso 7 nacionalidades diferentes Mínimo de 3 ligas Também diferentes Um overall de 79 E uma química de 80 Ok O Silvio tem aqui uma equipa Eu fui buscar E a maior parte destes jogadores São Não são vendáveis Então O Silvio não está aqui A gastar Assim muitas coins Porque são cartas Que o Silvio não As conseguiria vender O caso aqui Da Orelana O caso deste Acho que os outros Este aqui também Acho que Não este também é Mas também não deve valer Assim grande coisa Pronto amigos Não interessa São cartas que valem pouco Pelo quick sale Mesmo tendo em conta O que é um pack E ainda o equipamento Acho que vale muito a pena Se vocês quiserem Basta copiar na equipa do Silvio Se conseguem Perfeitamente Sei lá Umas 2 mil ou 3 mil coins Vocês fazem esta equipa Amigos Se calhar E certeza absoluta Que conseguem fazer Ainda mais barato Mas é mediante As vossas cartas Amigos Em vez de estarem a comprar Com aquelas cartas Que vocês têm E não usam Antes de estarem a vender Essas cartas Elas seriam para isto E se você gosta Dessas cartas É para isto Sedentárias Para os SBC Eu sempre digo isto E pronto E é verdade Amigos Vamos lá então Por aqui O equipamento Aqui do Team of the Year A bombar O sujeito Para já Agora aqui O do Sporting Depois logo vejo Como é que é Como é que não é E vamos então Ao TOT Tradable O TOT Que é vendável Amigos Este TOT Tem um preço A volta de 40 A 50 mil coins O Silvio já tem aqui As cartas todas preparadas E tem aqui Estes dois homens O Silvio não vai usar estes Mas Quase que compensa O Silvio usar este Amigos O preço que Marcherando está Lembrando que Marcherando E Barzagli Saíram ao Silvio Nos packs Das recompensas Food Champions Para aqueles mais Desatentos ao canal do Silvio Certamente não estão A par da situação Amigos Marcherando está à volta Aí dos 7 mil 8 mil coins 7 mil 7 mil e tal É um absurdo Para um 85 de overall Uma qualidade Que tem a carta Marcherando Atenção É incrível Acho que isto vai subir Tudo os preços Amigos Tenho quase certeza Barzagli Amigos Meu Deus 14 mil coins Andar à volta De 14 a 15 mil coins Quase compensava Pô-los aqui na equipa Com estas duas Consegui abaixar Os overalls Das outras cartas Mas pronto Se eles optou Por não o fazer Vou guardá-las No clube E quem sabe Um dia mais tarde Vou usá-las até aqui Se elas de facto Não subirem Ou então Depois vendê-las Não tenho outra hipótese Amigos Vamos lá A equipa que o Silvio escolheu Muita atenção É uma sequência diferente Daquela que o Silvio tem trazido Que era Lembrando a vocês Que era as duas cartas 81 Depois era 83 E 84 Não interessa Não sei quantas eram Não vou estar aqui Senão vão-me perder Amigos Desta vez Os Silvio traves Uma sequência diferente Ok São Não 3 Mas sim 4 cartas 83 E eu sei Porque o Silvio já sabe Isto de cor Exatamente Vocês já estão aqui a ver A nova contratação O Silvio se contratou Sane Se o Silvio quiserá Vos mostrar Mais para a frente Uma carta que custou-me 43 mil connes Está muito barato Amigos A qualquer momento O Silvio pode fazer Um bom jogo no City Ele tem sido a aposta Do Guardiola E penso que poderá ser Muito bem Um holocauto Um holocauto 1 e F Mais tarde ou mais cedo Então a carta vai valorizar De uma maneira absurda Absurda E aí se calhar O Silvio se encaixa Umas connes Jeitosas Ou então não Ou então não O Silvio também Não tem muita sorte Da situação Se ninguém gastar dinheiro A tua Não sei Amigos Digam a vocês o que acham Deste investimento Que eu fiz Uma carta 83 Que era para onde eu ia E já me perdi Eu tenho para aqui Pode ser este Quarta-redes Por que não Vamos ver amigos Pronto 4 cartas de 83 3 cartas Não 4 cartas de 84 Eu não sou muito bom Em contas Eu perco mais vezes Amigos Se tu fazes sempre isto Porque isto atrofia o Amigos Eu ando para o lado Ele sobe Ao invés de andar para o lado What the hell Não me enerve Ok Mas assim está-me a faltar uma Já não me lembro qual é Será que é mais uma de 83 Não sei Mas isso já vai ver E depois Aliás Eu acho que é uma de 82 Que me falta aqui Eu acho que são Duas cartas de 82 Temos aqui o Basdoss Amigos Comprei por 12 mil coins E este Também comprei por 12 mil coins Basdoss foi 12 mil e 250 Todas estas custaram A volta de 3.700 3.800 Esta custou 4 mil Esta 3.900 Esta 3.800 Esta Foi o First Honor Por isso não me custou nada Amigos Estava a faltar aqui Qualquer carta Temos 82 De Alvaral E vocês perguntam Silvio Que magia que tu vais fazer Para pôres Isto a bombar Só testando Amigos Só testando agora Ou é uma de 83 Ou é uma de 84 Mas de 84 Não dá Porquê Porque eu vou-vos mostrar Com 84 Não dá Amigos Mas 83 Também não What the hell Silvio Ah ok É um Marcherane Amigos Silvio já estava a esquecer É um Marcherane Silvio estava a dizer que não ia usar Um Marcherane Mas exatamente É isso mesmo Vou usar um Marcherane Oh God Silvio está a me Não me deixe a cabeça Não dá Acho Ou não Não é Tem 4 cartas de 84 Acho que é mais uma de 83 Não é Ou é de 82 Ai não me digas Não me digas Que é uma carta de 82 Se é possível Não dá com 84 Não dá com 83 E também não dá com 82 Reparem nisto Reparem nisto Não sei Qual é a lógica disto Amigos Juro que não sei 81 Estou malucos Oh my God Uma carta de 81 Amigos What the hell Quem é que eu vou poupar aqui Pode ser o Samuel É tu Samuel é tu Tem uma carta óbvio Não vamos lá descartar isto É lá amigo Veste guarda-redes O mirante O mirante De 84 Pronto está feitinho Mas o Silvio se perdeu-se aqui um bocadinho Mas eu devo ter cortado a cena para vocês Porque o Silvio andou aqui um bocado O 84 não dava O 83 não dava O 82 não dava Então mas o que é isto 81 dá Brutal Nem 85 dava Nem 85 Se estou mais cheirando Nem 85 dava É incrível amigos Não é Eu pelo menos acho incrível Não percebo muito mais esta situação É A combinação Vocês têm que ter exatamente Duas cartas de 81 Uma de 82 5 de 83 E 4 de 84 Não 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 Silvio se repara 4 de 84 E 4 de 83 Assim aqui 8 jogadores 9, 10, 11 Mais 3 jogadores que faltam 2 de 81 E 1 de 82 Fogo Silvio se tu É jovem é complicado Bora Vamos lá arrancar com isto E vamos abrir agora sim Os packs amigos Oh my god Se é pá possível Já dizia o crazy né Já abrimos o equipamento E agora temos aqui Um premium gold players pack Será que sai alguma coisa de jeito? Eu não sei se temos direito A vender estas cartas ou não Mas vamos acreditar que sim amigos Não se esqueçam de deixar likes não A apoiar aqui mais um SVC do Silvio Olha sim o O Ricardo Pereira Top 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 garino Top 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 garino Simo moledo Deixa eu ver se estas cartas são Ui mandei já para o clube E são E são Agora muito bom amigos Mais cartinhas para o Silvio Fazer outros SVCs Bem porreiro O Ricardo Pereira é duplicado Vamos aqui Mandá-lo para o mercado de transferências E agora O team of the week player amigos Este é o momento Vai sair um team of the week Pode ser uma cena top Agora Também pode não ser O Silvio diz sempre isto Mas é verdade O Silvio gastou À volta aí de que Não sei se castei Não sei se chegou a 40 mil coins Acho que castei menos amigos Se ser uma carta top Brutal amigos Não se esqueçam Deixar o likezão Oh my god Oh my god Vamos lá ver o que é que isto tudo Dá amigos É bom É bom sinal Será? Com tanta carta para sair amigos Tinha que me sair o Lozano Oh my god Este Lozano apenas dá para fazer outro É outro SVC É o que eu digo Na outra vez Fizeste uma vez Muito bem Fizeste a segunda Deu bosta E esta vez foi quase igual Eu vou vender o Lozano Por volta aí de 13 mil coins Se vender Eu acho que mais vale É guardá-lo para um outro SVC Não sei amigos Vamos apoiar aí Nesse botão Se você agora vai ser Mais modesto E vou pedir menos likes 1500 likes E o Silvio faz another SVC Ainda no Epá Eu não tenho muito mais tempo Amigos Eu sei que por um lado Se calhar as esteiras contas Mas eu tenho fé Que à terceira À terceira Nestas SVCs Vão sair uma cena top Amigos Eu tenho fé Hã? Vão estar com o Silvio Ou não? Cargar nesse botão do like Deve ser 1500 likes E o Silvio traz Faltam 3 dias 3 dias Hoje o Silvio está a gravar É quinta Sexta de sábado Ok Sábado Sábado o Silvio grava Para domingo Sair Novo Toto Tradable E o Silvio garantidamente Vai sacar uma carta melhor top Bora lá amigos Apoiar essa situação Vou já guardar aquele Lozano Para fazerem SVC Fico à espera desse apoio Amigos Likezão Hoje já saiu o vídeo De WWE E ontem saiu 3 vídeos no canal 2 de FIFA E um WWE Amigos Likezão Partindo com os vossos amigos Já sabem que sem vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima Oi O espírito sai Não há mais nada a fazer Era filho ou seu pai Se eu não acordar mais O que eu te ensinei Faz a Clara Aprender O que eu te ensinei Tchau, tchau.